Crédito rápido em até 24 horas na conta da sua escolha e sem consulta ao SPC e Serasa. Isso é o que promete a modalidade de crédito da antecipação do saque aniversário do FGTS. Mas dentre os bancos que oferecem essa modalidade, qual possui as melhores condições para o trabalhador? Em qual você consegue antecipar mais parcelas e pagar a menor taxa? Continue neste vídeo que veremos tudo isso. Bem-vindo ao canal Monetizando Negócios. Hoje trazemos um novo comparativo de bancos para a contratação da antecipação do saque aniversário do FGTS. Veremos as diferenças e vantagens de contratar nos bancos PAN, Safra, C6 Bank, BMG e Mercantil. Aqui no canal já trouxemos outros vídeos explicando em detalhes o saque aniversário e a antecipação do saque aniversário. Então se você tem dúvidas sobre essa modalidade de crédito, eu sugiro que assista a este outro vídeo do canal. Clique no card e confira. Este comparativo é essencial para você escolher o melhor banco para realizar o saque antecipado do seu FGTS. Você verá que há diferenças nas regras, no saldo mínimo exigido, na taxa e nas condições de contratação de cada instituição. Mas vamos direto para o nosso comparativo e o primeiro item que veremos é sobre a quantidade de parcelas que podem ser antecipadas em cada banco. Nos bancos PAN, BMG e Mercantil, você pode antecipar até 5 parcelas do seu saque aniversário. Já nos bancos Safra e C6 Bank, você pode antecipar até 7 parcelas. Ou seja, você pode antecipar o recebimento do saque aniversário dos anos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e até de 2028. Vamos ver agora o saldo mínimo para a contratação. Os bancos PAN, Safra, C6 e BMG liberam antecipação para saldos a partir de R$ 300,00. Já o mercantil libera a partir de apenas R$ 200,00 de saldo. Lembrando que esse valor é o saldo mínimo antecipável que você precisa ter disponível no seu FGTS. Se você tem dúvidas de como se dá o cálculo desse saldo antecipável, confira este outro vídeo do canal onde explicamos em detalhes. Quanto ao prazo para pagamento, no BMG o dinheiro cai na conta em até 3 dias úteis e no mercantil em até 1 dia após a solicitação. Já nos bancos PAN, Safra e C6, o pagamento pode ocorrer no mesmo dia, dependendo do horário em que for realizada a assinatura do contrato. Quanto às formas e condições de contratação, todos os 5 bancos deste comparativo, sem exceção, liberam a contratação para pessoas que estão negativadas em órgãos como SPC e Serasa. A contratação em todos se dá de forma digital, sendo aceitos os documentos como RG, CNH, carteiras profissionais e até a carteira de trabalho. Além disso, você não precisa ser cliente de nenhum desses bancos para contratar a antecipação. Todos aceitam contas corrente ou poupança dos bancos tradicionais. E ainda, o C6 aceita a conta da própria instituição e do Bancob, Sicred e Unicred. O PAN aceita a sua própria conta digital e ainda a conta do BTG Pactual. O Safra aceita também a conta digital AG0. O BMG a própria conta digital da instituição. E o Mercantil aceita as contas digitais do Banco Inter e do Nubank. Nos bancos PAN, C6, BMG e Mercantil, independente do número de parcelas que você contratar, se dá através de um único contrato. Já no Banco Safra, você pode optar por antecipar sete parcelas. Isso se dará em dois contratos. Um contrato das parcelas 1 a 5 e outro das parcelas 6 e 7. Isso porque no Safra muda a taxa de juros para as duas últimas parcelas. Já que mencionamos, vamos falar agora sobre as taxas de juros. Os bancos PAN, BMG e Mercantil cobram uma taxa de 1,99% ao mês. A taxa do C6 Bank está um pouco mais elevada, 2,04% ao mês. Já o Safra possui duas taxas de juros. Quem opta por contratar até cinco parcelas paga 1,99%. E quem opta por contratar sete parcelas paga uma taxa reduzida na sexta e sétima parcelas, de 1,49% ao mês. Ou seja, um contrato da parcela 1 a 5 com taxa de 1,99% e um segundo contrato das parcelas 6 e 7 com taxa de 1,49%. Veja que essas taxas são as vigentes atualmente, no momento que estou gravando este vídeo. Então, sugiro que antes de definir o banco que você irá contratar, que realize uma simulação para verificar a taxa atual. E uma forma muito fácil que você pode fazer para simular a sua antecipação do FGTS nos bancos deste comparativo é através do Consig Mais, que vou deixar um link aqui no card e na descrição. Por meio do Consig Mais você simula, verifica qual banco oferece as melhores condições e contrata diretamente pelo app, de forma simples, prática e segura. Clique no card e simule já. Dois últimos detalhes que você precisa conhecer em relação à antecipação é que, além da taxa de juros cobrada pelo banco, há incidência de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é de 0,38% sobre o valor do contrato, mais uma porcentagem diária de 0,0082%. Esse IOF é o mesmo em todos os bancos. Além disso, o banco PAN é o único que cobra uma taxa de R$ 60,00 para quem não é cliente da instituição. Então, leve isso em consideração no momento da escolha. Espero que este comparativo tenha te ajudado na decisão de qual banco escolher na hora de contratar a sua antecipação do FGTS. Caso tenha ficado com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!